E aí, seguidores do canal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja a hora que você está vendo este vídeo. E trago para vocês as notícias da prova do líder McDonald's. Quem foi o vencedor, quem venceu essa prova de hoje, né pessoal? Hoje é 5 do 2, quinta-feira. A prova começou ontem em 4 do 2 e chegou a bater mais de 6 horas de prova. Entenda tudo aqui neste vídeo. E família, como de costume, né? Eu só peço o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui no canal saindo não inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então bora para ver este resumo. E pessoal, a prova do líder McDonald's chega ao fim. E a última dupla a deixar a disputa é formada por Projota e Arthur. Os dois chegaram a ficar pouco mais de 6 horas na disputa. Assim como Lumena e Negoji e Sara e Gilberto. As duas duplas foram eliminadas na mesma rodada por faltar um dos produtos da MEC BBB Box. Sendo assim, com a saída dos 4 participantes, o cantor e o instrutor de crossfit se tornaram os últimos a sair da prova. Os primeiros a terem sua eliminação confirmada são Lumena e Negoji. Os dois logo abraçaram Arthur e saem na pista de prova. Vamos atrás do anjo declarar Sara, consolando Gilberto que chora. Na sequência, eles também abraçaram o instrutor de crossfit e o cantor. Depois é a vez da dupla comemorar. E pessoal, comente embaixo o que vocês acharam sobre o Projota e o Arthur ter ganhado esta prova do líder. A menina comentou aqui, obrigado Boninho por estragar a minha sexta-feira. Arthur e Projota ganharam e eu estou triste porque não foi o Gilberto e a Sara. Vamos ver o que o pessoal anda comentando aqui. Vi muita gente que ficou até tarde acordada falando que viu muita gente errando e que vocês deixaram passar. Arroba BBB. Melhor rever isso. Aí, estava torcendo muito para a Sara e o Gilberto. Arthur e Projota ganharam, infelizmente. Estavam torcendo pelo Gil e Rodolfo. É, pessoal, tinha muita gente torcendo pelo Gilberto e a Sara, mas acabou ganhando aí o Projota e o Arthur. O que vocês acharam a respeito? Dá para ver que a Sara e o Arthur, muito triste, né, pessoal, por não ter ganhado esta prova. E aí, pessoal, está aqui.